Ele pegou o meu capacete, ô Luiz. Deixa essa chave lá, cara. Não, não, pô. Não deixei a chave lá. A chave tá dentro do meu bolso. Ó seu viado, vai roubar minha moto. Vai roubar minha moto aqui, seu viado. Volta aqui, seu viado. Roubou minha moto, mano. Roubou minha moto, Luiz. Roubou minha moto, mano. Vou pegar ela, mano. Segura aqui, segura aqui. Segura aqui, Luiz. Rápido, caralho. Aquele safado da motorizada, mano, roubou minha moto. E agora tem um carro. Pega a Luiz. Provavelmente ele deve ter ido pra casa dele, mano. Foi. Tá aqui o motoquinha dele aqui, mano. Só tem um problema, mano. Se a gente zoar ela, tá ligado? Ele vai zoar com a minha moto também. Ele vai zoar tua moto, cara? Ele vai zoar, né? É perigo, aham. Só que é o seguinte, mano. Tá ligado que lá tem molequinha, né? Tem, tem um monte. Tem um monte, mano. É perigo, mano. Eu tô até achando, eu tô com medo que eles vão pegar nós ainda, mano. Terá? Não, mano, esse vi empurrado, mano. Não, não, não. Não vou deixar, não, mano. E pra vocês que acompanharam no último vídeo, deu pra entender, né, mano? Qual que foi a foto eu acho que eu fiz, né? Eu acho que eu peguei um pouco pesada, mano. Deixei o menino até e cueca lá, né? Foi sábado, foi sábado. Ele ficou bravo. Ficou bravo, ficou muito... Aí ele pegou meu outro. Cara, eu espero que ele não tenha levado ela pra desmanchar, imagina. Pô, tá doido de não, né? Aí já é demais. É porque isso aqui não vale nada, né, mano? Não vale nada. Isso aqui não vale nada. Motorzinho de batedeira, porra. É, batedeira. E, rapaziada, pra você que não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, mano, porque a gente tem uma meta de 100 mil inscritos, velho. Eu sei que vocês são foda, vocês conseguem, mano. Já vai deixando aquele likezão malo pra gente também, porque a gente tá realizando outros tipos de trolagem assim, mano. E quem levou a opinar agora foi eu, mano. Foi tu? Pô, agora... Vamos deixar sozinho, hein? Ah, lógico que não, né, mano? Nós tamo junto. E tem que ficar ligado que o Deus lá, isso leva e sai em nada. É, né, mano? É. Eu não sei muito bem, mano. Ah, se o bicho vir maquinado, eu vou sair fora, mano. Eu vou botar minha cara na tábua. Ah, e aí? Eu vou ficar sozinho. Ah, não sei, cara. Corre também, mano. Corre também. Vou ter que ir lá. A gente tem que apertar a casa dele aqui do lado. É. Vamos lá lá, então? Vamos lá, vim, né? Pegar a moto, né, mano? Não, eu só vou chegar lá, você vai lá, eu só vou pegar e sair fora. Lógico, pega e sai fora. Então, beleza. Vamos lá, então. A gente tem que apertar a casa dele aqui do lado. Mano, a gente viu isso que a moto tá lá? Ah, mano, tá muito fácil isso daí, cara. Muito fácil. Tá muito fácil, mano. Ó, será que aquele bicho lá vai pegar lá, hein, mano? Sei, mano. Ah, eu tenho que ir lá pegar a moto. Só vou deixar essa motoquinha dele lá, mano, já vou vazar. Não, mas com aquele coisa lá vai lá empurrando, mano, a chave depois nós arrumamos, mano. Não, não, já era, então. Fechou, então? Com o pézinho, qualquer coisa? Não, fechou, então, mano. Vou lá pegar, então. Vou lá pegar. Não, 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 de boa, mano. De boa, de boa, de boa, de boa. Ó, cegado, cegado. Cegado, cegado, cegado. Ó, de boa, de boa, de boa, de boa, de boa, de boa, de boa. Ô, de boa, irmão. Cegado, cegado, cegado. Cegado, cegado. Ô, que pira é essa, irmão? 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 Ô, o cara não tem nada a ver, porra. O cara não tem nada a ver, mano. Sai fora, irmão. Sai fora, irmão. Ei, ei, ei. Tua armada aqui atrás. Não, não, de boa, irmão. Ei, de boa, de boa. Tem fita, tem fita, tem fita. Ô, caralho, essa porra, essa bicicleta que quebrou, porra. Vem cá. Segura, segura. Ô, irmão, ô, ô, ô. O quê, irmão? Ei, de boa, irmão. Basta com você, irmão. Certa na cadeira, vai, vai. Certa na cadeira. Ô, caralho. Ô, irmão, não dói, irmão. Ô, não dói, irmão. Poxa merda. Vai bater? Vai bater? Vai bater. Vai bater? Seu otário. Ô, irmão, oi. O que vocês vão fazer, mano? Vai bater? Ah, vamos deixar aqui agora, aqui, irmão. E esse cabelinho rosa aí, seu bunamodo? Cala a boca. Ô, irmão, não serve. Ô, irmão, não tem nada a ver contigo não, irmão. Não bota a mão, tá ligado? Não bota a mão, irmão. Não bota a mão, irmão. Não bota a mão. Vocês são tudo pirra, irmão. Não vou calar a boca pra vocês, não, irmão. Não vou calar a boca pra vocês. Caralho, seu merda. Olha aqui, irmão. Vocês estão bagalhando, velho. Não, irmão, tô de boa, tô de boa, tô sossegado. Vou cooperar, tá ligado? Vou cooperar porque são três merda, irmão. Vou pegar um por um. Tu também é da mini-rush. Tu é o da mini-rush, irmão, eu te conheço. Vai agredir? Não vou agredir, irmão. Tô de boa, sossegado. Desculpa isso. Respeito. Vai quebrar a cadeira, irmão. Vai quebrar a cadeira, irmão. Vocês são tudo bons da moda, vocês não conseguem mesmo, irmão. Vai apanhar, irmão. Bota a mão pra trás, seu comédia. Ah, irmão, nem vi que essas pirra, irmão. Essa tinta já acabou, irmão. O que que tu fez comigo, irmão? Pode sentar aí, rapaz. Apanhar? Tá, vai, para, para, bora. Ai, João, dá uma lição, hein, João? Não, ele tá louco pra levar um tiro já. Ô, irmão, vocês estão de comédia. Ô, vou pegar um por um, irmão. Ô, vocês tão fodidos. Vai pegar mesmo? Vai pegar mesmo? Ô, junto é você, hein? Vai pegar mesmo? Ô, irmão, o cara solta a boca. Cara, cala a boca. Cala a boca. Tô mandando cala a boca. Ô, João, meu, a gente tá... Vou pegar um... Não, esse merdinho que tô mandando cala a boca. Sou eu que tô mandando cala a boca. Pera. Tampa a boca dele. Tampa a boca, tampa a boca. Bora, tampa a boca. Vou dar na boca, não, irmão. Ué, vai, vai! Vai, Popa, vai. Eu vou perdão, irmão. Ah, tá bom? Não quer na boca? Não quer na boca? Não, não, não. Vai! Vai! Ai, é isso. Faz isso. Cai com a minha boca, irmão. Fecha a boca, irmão. Vai tá, porra! Fecha na boca. Vai te morrer, irmão, volezinha. Porque vou te morrer. Eu vou te morder, essa fita já tá toda babada, irmão. Nossa, mano, obrigado. Para quieto. Eu vou ter que falar com você pra tu parar quieto. Eu tenho que ter um amiguinho de bola que também vai ser outro. Não bota o cara no meio, irmão. Eu tô com a treta sozinho, a culpa é minha. Eu não sei onde ele tá, irmão. Se eu for e me deixo sozinho, ele deve ter pegado gente. Eu vou caçar aquele teu amigo. Eu vou caçar aquele teu amigo, sabe? Pra que isso daí, irmão? Você quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Vamos nem fazer sem calça, vamos nem fazer sem bermuda. Não. Vai. Isso aí também é seu merda. Isso aqui eu por aí ter filmado ali aquele bossa. É, ele bossa, vai ter bosta. Esse daí foi um merda. Olha a motinha dele. Fica parado, irmão. Fica parado. Fica parado. Cala a boca. Oi, irmão. Tu vai agredir? Vai agredir? Vai agredir mesmo? Vai agredir mesmo? Tu quer falar alguma coisa? Não quero falar. Não quero falar. Pensei que tu queria falar alguma coisa, mano. Também pensei que tu queria falar. Olha esse relógio aí, cara. Gostei desse relógio. Não se mexe, não se mexe. Não se mexe. Ai, que ódio bonito! Cala essa boca. Eu tava de brincadeira contigo, irmão. Eu tava de brincadeira contigo, irmão. Eu tô fodido, irmão. Eu vou pegar... Eu acho que eu tava de brincadeira. Eu acho que eu tava de brincadeira. Eu acho que tava de brincadeira. Se identifica pra me te pegar também, irmão. Outro lé do da mini lanche. Pra que eu me deixe te pegar, irmão? Vou pegar aquele teu amiguinho, bosta. Eu não sei onde tá aquele bota lá, irmão, eu não sei, não sei, irmão. Eu sei onde é que tá o jogo. E aí, irmão, e aí, irmão? Tu fica com a sua cabeça aí, rapaz. Ai, velho. Mexi com ele. Tá machucando a perna aqui, seu merda. Cala a boca. 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 Vai agredir mesmo, rapaz? Vai agredir mesmo? Vai agredir mesmo? Vou tragar, vou tragar na casa. Vai agredir mesmo? Vou tragar na casa. Vai. Vai parar ou não vai, irmão? Vai parar ou não vai? Vai parar ou não vai? Vai parar ou não vai, irmão? Tá fudido, tá me ameaçando? Tá ameaçando? Oi, irmão, é o bagulho seguinte. Pega essa bota, sua bike aí, irmão. Cala a boca. O otário. Pega a boca. Ai, velho, vou te pegar. Sua merda. Toi, João. Toi, João. Toi, João. Toi, João. Toi, mano. Toi, João. Já, o seu merda. Vou pegar o pulo. Vou pegar o pulo. Pô, falei pra ti, cara. Eu falei pra ti, seu louco. Os caras estavam armados. Nossa, eu tô sozinho. Escuta só uma coisa que eu tô vendo pra vocês. Vou pegar um por um. Pega, pega, filho da puta. Para, pô. Acelera, pescador. Tô vindo lá, mano. Acelera, pescador. Acelera, vai, louco. Vai, vai. Meu Deus, não anda o bagulho. Caralho, aí tô indo pro barco, mano. Ô, pescador, vai atropelar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Para, para. E para. Sante. E para. E para. E para. E para. E para.